Fala aí galerinha do YouTube, Aumenta Games na área, estamos novamente com o PES 2019 galera, é isso aí galera Atualização da semana aí, a gente teve novidades, jogadores especiais, copo desafio online e tudo mais E você que não é inscrito tá chegando pra esse vídeo aí cara, deixa o like aí mano, o joinha Que a gente tá sempre postando vídeo de PES aí, sempre interagindo com vocês aí no YouTube, beleza? Eu tenho feito uns vídeos aí cara, reclamando do jogo, mas eu sei que a maioria do meu público que é de PES Então eu ainda vou ficar postando alguns vídeos durante a semana pra vocês E hoje tem novidade cara, tem novidade aí, vou tá fazendo, passando pra vocês aí uma novidade bacana aí Que eu queria tá fazendo mais pra frente, mas eu acho que já vou antecipar pra vocês Tem um amigo nosso aí que faz conta, fez várias contas do MyClub né, tá jogando desde o começo aí Tentando tirar jogadores, pegando aqueles destaques da semana E vamos fazer um sorteio aqui no canal, é isso aí galera Um sorteio, como que vai funcionar? A gente vai sortear uma conta do MyClub aí com alguns jogadores bola preta já Vou ver com ele uma conta bem legal que ele tem lá Ele vai acabar doando pra gente aqui, a gente vai sortear aqui no canal essa conta E vai ser bacana galera, porque aí você já vai ter praticamente um time montado aí Porque ele tem tirado bastante jogadores bola preta lá Tem a conta dele principal e tem as contas dele secundária Então fica ligado aí no canal O que que você tem que fazer? Deixa aí na hashtag, quero participar aí nos comentários Isso aí, hashtag, quero participar Curta o nosso canal aí no Facebook também E no Instagram, beleza? E aí logo logo a gente vai ter novidades da data do sorteio e tudo mais Todos os vídeos de pés aí que tiver, mesma coisa galera Hashtag quero participar, beleza? E falando isso, vamos dar sequência aqui Eu tô jogando a Copa do Desafio Online, né? Como vocês podem ver E aí eu vou mostrar o gol da partida Soares Esse olho é pancada aí, fez 1x0 galera 1x0 E esse jogo, cara, foi um jogo bem tenso, bem chato, sabe? Um jogo de muita marcação A gente não dando muito espaço pro nosso adversário E nosso adversário também não dando muito espaço pra gente Vou colocar mais outro lance aí na sequência Um lance bem bacana aí que a gente conseguiu fazer um... Trabalhar a bola E aproveitando galera, eu também tô jogando um Red Dead Redation Então logo logo vai ter novidade aqui no canal A gente vai postar dicas Vai postar tipo um detonado Passando todas as missões do Red Dead, beleza? Fica ligado aí Você que gosta do Almeida Games Curta, cara Curta aí o nosso... Os nossos jogos aí Os jogos diferentes que a gente vai tá postando no canal também Beleza? Aí eu vou mostrar um lance aqui, cara O último lance do jogo, ó Ó o que acontece, cara Último lance do jogo Tá complicado nesse pés, ó Quase tô meio empática No último lance do jogo Brincadeira, mano Passou dos 90 Já entra no desespero, ó E minha zaga tá montadinha aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó Todo mundo atrás O cara ficou embaçando ali pra tocar, tal E fiquei com medo de tomar o gol Consegui dar um chutão aí E aí o juiz vai terminar E aí na sequência a gente vai fazer um... Back and open É isso aí, galera Vamos tentar tirar os monstrão aí Tirar mais alguns jogadores bola preta aí Pra reforçar o time Como eu falei Eu não tô jogando tanto pés Mas pelo menos uma ou outra partida A gente vai tá fazendo online aí E rodando Né Os packzinhos aí Pra tentar tirar bons jogadores E reforçando Quem sabe o jogo melhore, né, galera Quem sabe tem alguma coisa Boa pela frente aí A gente não pode ficar pra trás, né Mas o meu foco agora É jogar outros jogos, galera Red Dead é o que Mas tem tomado o meu tempo aí Do tempo que eu tenho pra jogar Fica ligado no sorteio, hein, mano Não esquece não, hein Hashtag Quero participar aí Nos comentários Beleza? Vamos lá pro pack Packing Packing, ó Packing do Almeida Games Sempre, né Marca registrada da gente Desde o PES 2017 A gente fazia muito bom O Open Agora estão fazendo uns packing O Open também Vamos rodar esse aqui primeiro Esse daqui é o Apesar que a gente ganha Toda semana aí Por ter comprado o jogo Na Pré-venda Né A gente comprou o PES Na pré-venda, galera Rodou quem é Da Inglaterra Bola Prata Jogador do Munster Munster Uniter A gente tem Os Option Files instalados Então por isso tem O uniforme aí Do Munster Uniter Tem Esse vídeo aí no canal Você que quer saber Como fazer os uniformes Tá aí no canal Fica ligado E agora Quem que a gente roda, hein O destaque Os do Boca Vamos ver aqui Os destaques Quem que é Soares Godinho Marquinhos Mané Nani Alexandre Pato Que lixo Cara Daqui não interessa muito Pra gente não Vamos ver os do Boca Olha lá Eu quero o Benedetto Benedetto Que acabou Com o coitado do Palmeiras Coitado do Palmeiras Fraquinho demais Felipão chegou Todo mundo achou Que ia Caiu pro Boca Que tem um time Bem limitado Acho que é mais chance Da gente tirar a bola preta Aqui, né galera Acho que a gente Vamos rodar aqui mesmo E ver o que que dá Vamos lá A gente tem 800 moedas A gente tem 800 moedas Ainda Ah não Eu acho que é melhor A gente rodar aqui Primeiro Vamos ver o empresário Da semana Aqui primeiro Olha Tem uns Legends Aqui, hein Meu O esquema É rodar uns 25 mil Aqui primeiro Depois a gente Vai lá Então Vamos lá Vamos fazer 25 mil GP aqui Aí A gente Vai lá Depois Do Boca Quem será Quem será Bola preta Bola preta Pô, bola douradinha Bolinha douradinha O jogador do Arsenal Hansen Vamos lá Agora Vamos tirar do Boca, né Em busca do Benedetto Vou colocar isso Na descrição Do vídeo Vou nada Vou destacar Aí o sorteio Que a gente vai fazer De uma conta Do MyClub Beleza Você que veio por ela Por esse sorteio Fica ligado no canal Se inscreve Puxa Não acredito Tem um Bola dourada No pack Do Boca Juni E vem o Bola dourado É muito azar Ai Que zica Mas vamos rodar mais uma Vamos rodar mais uma Para ver se vem Pelo menos termina o vídeo Com bola preta Será que vem? Só falta a vinheta dourada Argentina Quem que será? Quem será? Quem será? Opa Bolinha preta Aí sim Ixi Pela cicatriz na cara É o Carlitos Carlitos Tevez Que já jogou no time Vai Coríntia Galera Esse foi o Packing Up Não esquece Deixar a hashtag Quero participar Na descrição É nóis Tamo junto Valeu Fui galera É nóis Que já jogou no time Films Listão Sólo Flamengo Luz